O rapaz foi encontrado sem vida em sua própria residência pelo pai. Segundo relatos do pai da vítima, o mesmo estava passando mal desde ontem. Daí eu fui lá chamar ele para ir almoçar, ele não falou nada, não se mexeu, não mexeu os olhos. Daí eu passei a mão no coração dele, o coração estava parado.